Amigos e amigas de Jequitione, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Noel Professor 77777. O professor Noel estudou ciências físicas, ciências biológicas e matemática. Trabalha mais de 38 anos na educação do estado de Minas Gerais. Já foi secretário municipal de educação, diretor de escola, portanto muito preparado para representá-los na Câmara Municipal. Para melhorar o nosso trabalho com a agricultura familiar e principalmente com a saúde, peço seu voto para prefeito Nilo Souto, vice-o-alace do alho, número 12 e vamos juntos!